Oi, 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 queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso momento com Deus, onde eu creio que Deus é Deus que fala conosco de uma forma linda, tremenda e profunda aos nossos corações. Deus, Ele não faz nada, nada pela metade, tudo que Ele faz é muito, muito perfeito e daqui a pouquinho eu tenho certeza que aquilo que parecia completamente impossível, aquilo que parecia completamente distante do alcance das nossas mãos, é exatamente aquilo que Deus operará, então que nós venhamos a confiar, então que nós venhamos, sabe, a acreditar que Deus é conosco e que o mal, que o mal não vai conseguir prevalecer na nossa história. Deus fala pra você aqui, descansa o teu coração, aquieta aí a tua alma, eu sou contigo e o inferno não prevalecerá e o inimigo não vencerá. Deus trouxe você até aqui pra dizer descansa o teu coração e confia, daqui a pouquinho vai ter sim, sabe, daqui a pouquinho você vai ter milagre pra testemunhar. Queridos, é tremendo o cuidado, mover o agir de Deus para conosco, é tremendo o cuidado, mover o agir dos céus para com a nossa vida. Quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece, sabe, está longe do alcance das nossas mãos, quando tudo parece não ter mais saída, não ter mais sentido, olha só, o Senhor é conosco pra nos ajudar, o Senhor é conosco pra nos auxiliar, então descansa o teu coração, porque pode ter certeza de uma coisa, Deus não te coloca ou permite você entrar em nenhuma situação pra te envergonhar. Deus não te permite entrar em nenhuma situação pra te envergonhar. Tudo que Deus faz é muito perfeito, tudo que Deus faz é muito completo, tudo que Deus faz, sabe, é maravilhosíssimo, eu quero profetizar sobre você aqui agora, eu quero declarar sobre você aqui agora, descansa o teu coração e confia, aquieta aí a tua alma, eu sou contigo, o inimigo não prevalecerá, eu sou contigo, o inferno não vencerá, é o que Deus ele manda falar, é o que Deus ele manda falar, aquieta o teu coração, daqui a pouquinho você vai ter motivo pra comemorar, daqui a pouquinho você vai ter motivo pra glorificar o nome do Senhor Jesus neste lugar. A palavra do Senhor, queridos, a palavra de Deus irá nos falar, olha só, a palavra de Deus irá nos falar, vamos falar que uma mulher, ela estava completamente desacreditada, uma mulher, ela estava completamente desacreditada, porque a Bíblia diz que há anos ela sofria do mesmo mal, há anos ela estava na mesma situação, a ponto de ela não ter mais nenhum recurso, a Bíblia diz que tudo que ela tinha, ela gastou com médicos, sabe pra quê? Pra tentar sanar o mal de uma hemorragia, pra tentar sanar o mal de um fluxo de sangue e a palavra de Deus diz que nada, nada que ela fez, sabe? Nada que ela fez, nada aquilo que ela se dedicou, nada daquilo que ela se esforçou deu resultado, nada disso deu resultado algum, só que a palavra de Deus Deus vai nos dizer que chegou o dia em que Deus moveu na história dela e trouxe pra ela uma grande oportunidade, que a frustração não conseguiu roubar dela, a frustração não conseguiu, sabe, tirar, tirar a motivação e o desejo dentro do coração dela. Deixa eu falar aqui uma coisa pra você, deixa eu declarar aqui na tua vida, Deus manda dizer pra você aqui agora, Deus manda dizer pra você aqui nesta hora, descansa aí o teu coração, aquieta aí a tua alma, porque estou eu movendo, porque estou eu fazendo na tua vida. Deus fala pra você saber que aquilo que pra você, aquilo que pra você estava completamente, sabe, distante das tuas mãos, distante do teu alcance, aquilo que estava trazendo tristeza, trazendo angústia pro teu coração, talvez que você tentou resolver de tantas formas, talvez que você, sabe, tentou resolver de tantas maneiras, mas não conseguiu, talvez você tentou com a força do teu braço e não alcançou, como aquela mulher gastou tudo aquilo que ela tinha, com certeza se tinha algo que ela tinha acumulado na sua vida, sabe, aquilo que ela tinha acumulado na sua vida era frustração, era tristeza. Tem alguém que está aqui comigo agora que bem sabe, se tem uma coisa que você tem acumulado na tua história, na tua vida, na tua trajetória, é frustração, é tristeza. Tristeza diante de tantas coisas que não aconteceram, diante de tantas coisas que não se realizaram, diante de tanta coisa que você investiu e perdeu, eu vejo pessoas que estão aqui comigo agora, que se tem uma palavra que te define nesse exato momento, é frustração, frustração, frustração de muita coisa que você investiu e perdeu, investiu tempo, sabe, investiu, investiu, investiu material financeiro, investiu o teu emocional, o teu espiritual, só que de repente perdeu, sabe, não aconteceu, não foi, não se realizou e você de repente se frustrou de uma maneira que agora, quando você pensa naquilo que antes era a tua maior motivação, naquilo que antes, sabe, era o teu impulso pra ir pra frente, quando você pensa nisso agora, simplesmente vem uma tristeza profunda no teu coração e uma vontade enorme de parar e uma vontade enorme de desistir, porque você quando olha pra um sonho, você lembra de uma impossibilidade, quando você olha pra uma frustração, talvez você tá aqui comigo agora e só você e Deus sabe o quanto é frustrante olhar pra algo e perceber que aquilo não funcionou pra você e às vezes você vê funcionando pra outras pessoas, tem alguém aqui que tá passando por isso, tem alguém que tá comigo aqui agora que está vivendo isso, sabe, o frustrante é ver funcionando pra outras pessoas, o frustrante é ver outras pessoas alcançando e de repente você dá o teu melhor, faz o teu melhor, se esforça no teu máximo, só que pra você não acontece e de repente você olha e diz, mas senhor, por quê? Por quê? Por quê? O que que há de errado comigo? O que que há de errado comigo? Alguém tava perguntando pra Deus aqui, alguém tava perguntando pra Deus, Deus, o que que há de errado comigo? Por que que pra mim não está funcionando? Sendo que pra tanta gente ao meu redor, a coisa está acontecendo, a coisa está, sabe, funcionando, só que pra mim parece que não vai, não flui. Deus trouxe pessoas até aqui pra dizer assim, ei, aquieta o teu coração e descansa aí a tua alma porque eu sei, porque eu sei que é frustrante, eu tenho visto o teu clamor, eu tenho visto a tua oração onde você tem perguntado pra Deus, Deus, por que que pra mim não acontece? Tem algum problema comigo, senhor? Sou eu que preciso melhorar em alguma coisa? Sou eu que preciso fazer alguma coisa? Não é, Berenice, não é desse jeito? Tem horas que há tantas dúvidas, tantos questionamentos, tantas indagações dentro do teu coração que verdadeiramente você pergunta pra Deus, Deus, o que é que o senhor quer que eu faça? Me diz, senhor. E Deus trouxe você até aqui pra dizer assim, ei, aquieta o teu coração porque eu tenho visto a tua frustração neste lugar e estou colocando as mãos sobre a tua vida e estou resolvendo causas impossíveis aí dentro da tua história. Recebe a palavra, toma posse pra glória do nome do nosso Deus, toma posse aí em nome do Senhor Jesus. Leila, levanta aí a tua mão porque Deus te trouxe até aqui, meu amor, não foi por acaso não, foi pra falar pra você, ei, que tem causas impossíveis sendo resolvidas neste lugar. Tanta gente pensou que era o teu final, tanta gente até celebrou, sabe, uma tristeza na tua vida. Tanta gente até comemorou a tristeza dentro da tua casa, aquilo que estava acontecendo, só que Deus manda dizer pra você aqui agora, descansa o teu coração porque quem comemorou a tua tristeza vai ter que ver você comemorar a tua vitória. quem celebrou o teu dia mau vai ter que ver o melhor de Deus se manifestar na tua vida. É o que Deus, ele manda falar pra você aqui agora. É o que Deus, ele manda falar pra você aqui nesta hora. Aquieta aí o teu coração e descansa, descansa na minha presença porque eu sou contigo neste lugar. É o que Deus, ele manda te falar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus, que eles é tremendo, é tremendo o cuidado, mover e o agir dos céus para com a nossa vida. Quantas vezes nós estamos nos sentindo completamente, sabe, fragilizados diante de tantas frustrações que nós temos enfrentado. É, Deus tá vendo você aí olhando pra aquilo que era pra ser a tua maior motivação, sabe, e com vontade de chorar porque se tornou a tua maior frustração. Não é desse jeito, não é desta maneira, levanta aí a tua mão, vai. Deixa eu declarar aqui sobre a tua vida. Se Deus tá falando com você, declara. Deus está falando comigo e não fica só pra você, não. Já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção. é você. Deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Aquilo que era pra ser a tua maior motivação se transformou na tua maior frustração. Tem alguém aqui que tá comigo que é exatamente assim que você se sente. É exatamente assim que você está. A sua maior motivação se transformou na tua maior frustração. E tem horas que parece, sabe, que não adianta você tentar, não adianta você fazer, não adianta você lutar, que as coisas pra você não vão acontecer, que não dá certo, que não funciona. Só que Deus manda dizer pra você que agora descansa, confia. Estou eu movendo na tua história, sim. Estou eu trabalhando dentro do teu cenário, sim. O inferno se levanta, mas se levanta pra cair. Porque Deus manda dizer que aquilo que estava, sabe, sabe, impedido, aquilo que estava bloqueado, aquilo que estava travado na tua vida, Deus manda dizer que encontrará cumprimento na tua história. Você tá entendendo? Você está entendendo? Deus manda dizer pra você aqui agora. Deus manda dizer pra você aqui nesta hora. Aquieta o teu coração, descansa aí a tua alma, porque eu sou contigo, eu sou contigo e não deixarei você voltar de mãos vazias. Não deixarei você simplesmente, sabe, baixar a cabeça e desistir agora. Tem uma luta aí, tem uma luta aí. Deus manda dizer pra você nessa hora que nesta luta você não está só. Nesta luta você não está só, é o que Deus manda falar, é o que Deus manda entregar. Deus trouxe gente até aqui pra dizer assim, ei, eu estou cuidando de você, eu estou movendo na tua vida. Eu estou, Karina, levanta aí a tua mão, porque Deus manda dizer que até as tuas lágrimas ele está colhendo, viu? Deus manda dizer que até as tuas lágrimas ele está colhendo. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus, até as tuas lágrimas. Papai está colhendo e Deus manda dizer pra você que daqui a pouquinho haverá sim uma nova possibilidade dentro da tua casa, dentro do teu lar. Deus manda dizer que você não lutou até aqui por acaso, você não buscou por acaso, você não perseverou por acaso. Deus manda dizer pra você aqui agora que bem daqui a pouquinho você terá sim motivos de sobra pra comemorar. E quem estava pensando que as coisas iriam finalizar na tua vida, quem estava pensando que as coisas iriam acabar, vai ter que ver você comemorando vitórias que muitos até esperaram não chegar. Deus manda dizer pra você que agora muitos esperaram não chegar, porém Deus realizará. Recebe a palavra, toma posse pra glória de Deus. Amanda, muito obrigada meu amor, obrigada pelo teu superchat. Ela colocou essa palavra, fala profundamente ao meu coração. E eu quero declarar meu amor sobre a tua vida dez cem mil vezes mais e quero profetizar que em nome do Senhor Jesus, onde o inferno se levantou contra a tua vida pra tentar atrapalhar e bloquear por terra cairá. Declare e profetizo sobre você vitória, milagre, providência, sim, profetize e declaro sobre a tua vida um cuidado extraordinário de Deus dentro da sua história. Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que eles deixem eu agradecer aqui a todos que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam através dos presentes virtuais, através do superchat, através do pix, porque assim você prefere. Muito, muito, muito obrigada. Que Deus abençoe, que Deus multiplique, que Deus prospere, declaro. Eu profetizo dez cem mil vezes mais na sua vida, independente do valor que você lançar sobre a minha. Que Deus te multiplique e prospere em tudo. Glórias a Deus. Queridos, Deus é tremento. Deus é tremento. Deus fala pra você aqui agora. Deus fala pra você aqui nesta hora. Aquieta o teu coração. Aquieta aí a tua alma. Porque eu sou Deus de livramento. Eu sou Deus de transformação. Eu sou Deus de reviravolta. Eu sou Deus de milagre. É o que Deus manda falar pra pessoas que estão aqui comigo agora. Eu sei que depois de tantas frustrações, de tantas coisas que você tem vivido, tantas coisas que você tem passado, o que você verdadeiramente precisa aí é de um milagre. Sabe? Você tá entendendo? É de um milagre. Queridos, aquela mulher, ela perdeu tudo que ela tinha. Ela perdeu todo o seu recurso. Ela perdeu todo o seu dinheiro. Sabe quando você investe o teu dinheiro e ele não volta pra você? Sabe quando você acredita em algo e aquilo te frustra? Sabe quando você, sabe, confia em alguém e ela te decepciona? Eu acredito que a gente passar por uma situação dessa já é terrível. Agora imagina aquela mulher que há 12 anos. Há 12 anos ela tinha o mesmo problema. Encontrava pessoas que prometiam resolver a sua situação, mas não resolviam nada na vida dela. Encontrava pessoas que faziam promessas, mas não cumpriam, porque só estavam interessados naquilo que era dela. A ponto de ela não ter mais nada. Ela gastar tudo, queridos. É sinal que as pessoas não atendiam ela de graça. É sinal que as pessoas não faziam pra ela de graça. Não, ei, levavam algo dela. Só que o problema é, eu tenho certeza que ela não se importaria em investir o seu dinheiro se caso ela tivesse retorno naquilo que ela guardava. Eu acredito que o problema dela era não ter nenhum retorno. É perder tudo e continuar na mesma situação ou até ver a sua história piorar. Tem gente que tá aqui comigo que bem sabe que é isso. O problema não é trabalhar, é não ter resultado. O problema não é investir, é não ter retorno. O problema não é ter problema, é não ter um problema na sua vida. É você não encontrar a solução pra aquilo. Você tá entendendo? Tem gente que tá aqui comigo agora que bem sabe o quão frustrante é essa situação. E Deus trouxe você até aqui pra dizer descansa o teu coração porque eu sou contigo. Descansa aí a tua alma. Glórias a Deus. Deus, missionária Rita, beijo meu amor pra você e pra todos aí da Suíça. Que Deus abençoe muito, viu? Saudades de vocês. Que o Senhor abençoe muito, 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 muito. Amo você, viu minha amiga? O Senhor é contigo. Glórias a Deus. Queridos, Deus é lindo. Deus sabe onde está a nossa necessidade. Deus sabe onde está o nosso problema. Deus sabe o que a gente realmente quer. Porque tem gente que olha pra você e vê você dentro da situação e não entende realmente o que você quer. Talvez a pessoa olhando pra frustração daquela mulher imaginasse que a frustração dela era por perder o seu dinheiro. Não era por isso exatamente. Mas era por ela não ter uma cura. Por ela não ter uma melhora. Por pessoas prometerem tanto e não oferecerem nada, sabe? Oferecerem tanto e não entregarem nada. Você está entendendo? Você está entendendo? A frustração dela não era propriamente pelo financeiro, apesar de que deveria ser um impacto grande, não é? Até porque eu acredito que aquela mulher, quando ela ia no mercado, as pessoas sabem, quando ela ia comprar alguma coisa, a troca era em moeda. Você está entendendo? Quando ela ia comprar uma roupa pra colocar sobre o seu corpo, eu acredito que ela pagava com moeda, sabe? Com moeda, moeda local da sua região. Ou seja, claro que era impactante perder, perder o seu financeiro. Porém, eu acredito que aquela mulher, ela não se importaria em investir o seu dinheiro que desse o retorno que ela guardava, sabe? Eu acredito, queridos, que ela não se importaria em investir o seu dinheiro, sabe? Tanto que aquele que estava lhe oferecendo alguma coisa, fizesse o que estava prometendo. Mas eu acredito que muitos foram aqueles que prometeram muito e não entregaram nada pra ela. Nada pra ela. Você está entendendo? Então a frustração era grande. Porque além, querido, de perder o seu dinheiro, porque a Bíblia diz que ela não tinha mais recurso algum. É sinal que outrora ela tinha. Você está entendendo? Outrora ela tinha recursos. Só que ela gastou confiando em métodos, confiando em pessoas, investindo, sabe? Em lugares que ela achou que teria um retorno. Mas não veio. Então além da tristeza de ver o seu investimento indo embora, porque em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer lugar querido, não é fácil você ter prejuízos financeiros. Mas eu acredito que pior do que isso era ela olhar pra sua situação e ver que ela só piorava. E ver que a sua história não mudava. E ver que nada melhorava. Eu acredito que apesar de todas as frustrações, apesar de todas as dores, essa era a pior, somada com todas as outras. É por isso, queridos, que a situação é tão complicada. É porque não é uma coisa só. Tem gente que às vezes olha pra você, sabe? E quer como resolver a sua situação em um piscar de olhos. Só que a questão é, a sua situação não é uma coisa só. Não é algo, apenas uma coisa que está acontecendo, apenas uma coisa, sabe? Que não, não é. Não é só sobre uma coisa. É sobre a soma de várias coisas que deram errado. É a soma de várias coisas que pra você se frustraram. A soma de várias coisas, sabe? Que você perdeu. Talvez tenha alguém que olha pra você nessa hora. Você tá entendendo? Talvez alguém olha pra você nessa hora e não entende. Não entende a tua situação. Não entende a tua história. Não entende a tua preocupação. Tem gente aqui que não pode nem externar a sua preocupação porque as pessoas não entendem. Não é desse jeito. Não é desta maneira. Só que Deus te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer assim ao teu coração, descansa aí a tua alma. Porque eu sei a soma de tudo aquilo que está te preocupando. Eu sei a soma de tudo aquilo que está te incomodando, que está te importunando. Eu sei a soma de tudo aquilo que está te fragilizando. E eu vou tratar tudo aquilo que prometeram pra você, mas não fizeram nada por ti. Que o céu por você se moverá. Levanta aí a tua mão. Edmilson, muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Declaro daí cem mil vezes mais sobre a tua vida. Profetizo toda sorte de bênção. Que onde o inimigo tentou travar, trancar, bloquear algo na tua história. Que toda barreira caia por terra. E que haja vitória. E que haja milagre. Neste lugar. É o que eu declaro. É o que eu profetizo sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu declarar aqui sobre você. Deixa eu profetizar aqui sobre ti. Aquilo que te foi prometido e não chegou. Aquilo que te prometeram e não fizeram por você. Aquilo, sabe, que falaram que fariam por ti, mas não fizeram. Porque tem gente aqui que tem promessas quebradas. Tem gente aqui que tem investimentos falidos. Tem gente aqui que tem prejuízos e golpes terríveis na tua história. Que até parece, sabe, que isso daí vai te levar por água abaixo. Até parece que isso daí é o que vai te impedir de se levantar. Só que Deus manda dizer pra você. Aquilo que te prometeram e não fizeram por ti. Aquilo que te prometeram e não fizeram na tua vida. Prepara o teu coração. Porque a engrenagem do céu por você trabalhará. Aquieta o teu coração. Porque a engrenagem do céu por ti fará. É o que Deus, ele manda falar. Descansa o teu coração e confia. Aquieta aí a tua alma. Eu sou contigo e o inferno não prosperará. É o que Deus, ele manda falar. Recebe a palavra. Luzirene, levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar que em nome de Jesus, tudo aquilo que era um investimento do inimigo contra a tua vida. Tudo aquilo que era um investimento do inimigo contra a tua história. Tudo aquilo que o inferno tentou, armou, arquitetou contra você. Não prosperará. Cairá por terra. O mal não prevalecerá. Deus manda dizer, confia no Senhor. Porque o que te prometeram e não fizeram, a mão de Deus por você neste lugar fará. A mão de Deus por você se moverá. É o que Deus, ele manda te entregar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Quer dizer, é tremendo. Deus está falando com você. Então, declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. E não fica só para você, não. Sabe? E não fica só para você, não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir. A palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Então, deixa Deus te usar. Tem pessoas que estão comigo aqui agora que bem sabem. Bem sabem o quanto é difícil caminhar com tanta promessa quebrada. Com tanta palavra, sabe? Contrária. Com tantas situações frustradas na tua vida. Não é desse jeito, Priscila? Levanta aí a tua mão, meu amor. Levanta aí a tua mão. Eu quero profetizar sobre você aqui agora. Eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, onde o inimigo arquitetou e tramou contra você. Preparou laços contra a tua vida. Eu quero profetizar que o inferno perderá mais uma vez, porque o mal não prevalecerá. Deus fala para você aqui agora. Descansa o teu coração e confia. Porque daqui a pouquinho, o que era para ser um grande prejuízo na sua vida? Deus manda dizer que será transformada em testemunho para contar. Recebe a palavra. Toma posse para a glória do nome do Senhor Jesus, que lhes é tremendo. Eu sei que às vezes há uma tristeza no nosso peito, há uma dor no nosso coração. Eu sei que às vezes há uma angústia, sabe, na nossa alma. Onde parece que as coisas nunca vão funcionar para nós. Imagina só aquela mulher há 12 anos, querido. Talvez sendo enganada por alguns. Vendo o esforço ao máximo de outros que não era o bastante, não era o suficiente. Vendo a cada expectativa sendo gerada no seu coração, também uma nova frustração chegando. Imagina o quanto aquela mulher estava cansada. Quer dizer, olha, deixa eu falar aqui uma coisa. Quando você está passando por um problema, todo mundo tem uma receita para você, sabe? Todo mundo tem uma solução imediata. Todo mundo tem algo para você que diz assim, olha, isso daqui funciona. Isso daqui dá certo. Por que você não faz? Você está entendendo? Imagina aquela mulher há 12 anos, ouvindo da boca de um, ouvindo da boca do outro, sabe? É, recebendo, sabe, vários direcionamentos que não davam em nada. Imagina 12 anos na mesma história, na mesma condição, na mesma situação. Com certeza aquela mulher estava frustrada. Talvez tenha alguém que está comigo aqui agora que está dizendo, Natália, parece a minha história. Natália, parece a minha vida. A minha vida está completamente frustrada, está completamente estagnada. Porque eu olho para um lado, olho para o outro e eu vejo há quanto tempo eu estou na mesma situação. Há quanto tempo eu estou da mesma forma e a coisa parece que não muda, a coisa parece que não acontece. Ao contrário, não importa o que eu faça, só piora. Não importa o quanto eu ore, não melhora. Não importa o quanto eu me dedique, não acontece. Deus trouxe pessoas até aqui para dizer assim, eu sei o que você está vivendo, eu sei o que você está passando, eu sei o que está acontecendo aí neste lugar. Descansa aí o teu coração e aquieta aí a tua alma, porque eu sou Deus para mover na tua vida. Eu sou Deus para mover dentro da tua história e o inferno não prevalecerá. O inferno não prevalecerá. É o que Deus manda falar para você aqui agora. Levanta aí a tua mão, Ana Karina, obrigada meu amor, obrigada pela tua oferta via Pix, deixa eu profetizar sobre você, deixa eu declarar sobre a tua vida. Eu quero declarar, eu quero profetizar que toda a obra do inimigo, todo o projeto do inferno, tudo aquilo que veio de maneira contrária para te prejudicar. Deus manda dizer que cairá por terra. Papai está dizendo assim, onde havia uma trava, um ferrolho. Deus manda dizer para você aqui agora, aquieta o teu coração e descansa aí a tua alma, porque dentro do teu cenário eu irei trabalhar. É o que Deus manda falar, recebe a palavra. Toma posse para a glória do nome do Senhor Jesus. Quer dizer, eu quero profetizar sobre você aqui agora. Você que está numa luta tremenda, você que está passando por uma situação terrível. Deus manda dizer para você aqui neste exato momento, descansa aí o teu coração. Aquieta aí a tua alma, porque eu estou trazendo para você agora condição para você avançar. Tem alguém que estava, sabe, numa situação onde você perdeu muito. Onde você perdeu muito e de repente o teu coração chora e de repente o teu coração se entristece. Você perdeu muito neste lugar. E Deus manda dizer para você aqui agora, aquieta aí a tua alma, descansa aí o teu coração, porque daqui a pouquinho, descansa aí o teu coração, porque daqui a pouquinho, dentro do teu cenário eu irei trabalhar. É o que Deus manda falar. É o que Deus manda falar. Deus manda dizer para você aqui agora. Ele vai trabalhar dentro do teu cenário. Você não vai ficar frustrado. Tem alguém que está dizendo assim, Natália, mas eu estou esperando isso há anos. Natália, mas eu estou esperando isso há tempos. Natália, mas eu estou esperando isso há tanto tempo que eu nem sei mais. E Deus te trouxe até aqui para dizer assim, descansa o teu coração e aquieta aí a tua alma, porque acontecerá. Levanta aí a tua mão. Grégory, levanta aí a tua mão. Vai, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre você. Aquilo que você estava aguardando, isso já faz meses, viu? Já faz meses que você está numa espera sem fim. Algo que já era para ter chegado nas tuas mãos. Algo que já era para ter chegado. Só que Deus manda dizer para você. Ei, as coisas parecem que estão completamente travadas, não é? Descansa aí o teu coração e aquieta aí a tua alma, porque estou eu trabalhando dentro do teu cenário. Porque estou eu trabalhando dentro da tua situação e o inferno não prevalecerá. Deus manda dizer para você aqui agora. Descansa o teu coração, porque daqui a pouquinho, bem daqui a pouquinho, aquilo que estava completamente travado, aquilo que estava completamente bloqueado. Deus manda dizer para você que ele vai fazer chegar nas tuas mãos e o teu coração se alegrará. É o que Deus manda falar. Recebe, toma posse para a glória do nome do Senhor Jesus. Os queridos, é tremendo, é tremendo. Deus trouxe gente até aqui para dizer assim, descansa. Descansa o teu coração, porque eu sou contigo. Descansa o teu coração, porque eu sou contigo. Daqui a pouquinho você vai se alegrar. Daqui a pouquinho você vai festejar. Daqui a pouquinho você vai comemorar. Não importa quanto tempo tu está na espera. Lídia, levanta aí a tua mão, meu amor. Levanta aí a tua mão, porque Deus manda dizer para você aqui agora, que ele está te visitando na tua fila de espera. Deus manda dizer para você aqui agora, ele está te visitando na tua fila de espera, para fazer o que você não pode fazer. Para fazer aquilo que você não se sente capaz de fazer. Deus manda dizer assim para você nesta hora. Agora você pode até não ter a condição nas tuas mãos, mas o que Deus fará neste lugar vai verdadeiramente fazer com que aquilo que estava distante das tuas mãos se torne um sonho realizado. Deus manda dizer, era impossível até você colocar nas mãos dele, até você orar, até você clamar. Deus manda dizer o que está fazendo na tua história, Deus manda dizer o que está fazendo na tua vida. Descansa o teu coração, porque Deus está trocando lágrimas por sorrisos largos. É o que Deus manda entregar aqui agora. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus, que eles é tremendo. É tremendo o cuidado dos céus para conosco. Laís, levanta aí a tua mão, vai. Levanta aí a tua mão, porque Deus manda dizer para você aqui agora. Onde o inimigo, sabe, tentou bloquear os teus caminhos, porque eu vejo como se uma guerra travada, eu vejo como se uma batalha formada. E Deus manda dizer para você aqui agora. Descansa aí o teu coração e confia. Aquieta aí a tua alma, porque estou eu trabalhando sim. Estou eu movendo dentro do teu cenário. E o inferno não prosperará. Deus manda dizer para você aqui agora. Daqui a pouquinho, o que parecia completamente impossível. Daqui a pouquinho, o que parecia completamente distante das tuas mãos. Deus manda dizer para você aqui nesse exato momento. Daqui a pouquinho, você vai ter algo no que comemorar. E eu vejo você mostrando isso para alguém. Porque Deus manda dizer assim para você. Duvidaram de ti, né? Pois vão ter que contemplar. Duvidaram de você, não é? Pois vão ter que ver Deus fazendo neste lugar. É o que Deus manda te entregar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Quer dizer, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que entra sim com providência. Um Deus que entra sim com misericórdia. Um Deus que faz sim na nossa vida. E que não nos deixa na beira do caminho. Deus trouxe pessoas até aqui para dizer assim. Ei, eu não te deixo na beira do caminho. Eu não te esqueço na beira do caminho. Eu faço na sua vida aquilo que você não tem condição de fazer. Eu faço aquilo que você não tem condição de resolver. Cecília, levanta aí a tua mão, vai. Porque eu vejo Deus cuidando de você. Eu vejo Deus movendo na tua história. Eu vejo Deus fazendo na tua vida. E Deus manda dizer assim para você. Era para ser o final de tudo. Mas aquieta o teu coração. Porque estou trabalhando. Estou movendo. Estou fazendo. E coisas que pareciam completamente impossíveis. Deus manda dizer para você aqui agora. Já estão sendo solucionadas. Eu vejo um milagre e vejo um testemunho que daqui a pouquinho será contado neste lugar. É o que Deus manda entregar. Recebe a palavra. Toma posse para a glória do nome do Senhor Jesus. Queria, se tem alguém que não conta 30 minutos. Você estava olhando para Deus e dizendo. Deus, eu vou parar. Há 30 minutos atrás. Você estava dizendo assim. Deus, não tem condição de eu continuar. Tudo é contra mim. Eu perdi tudo. Não tenho mais nada. Me arrancaram tudo. Me roubaram tudo. Tem alguém que estava conversando com Deus. E estava lembrando do tempo que você tinha alguma coisa. Estava lembrando do tempo que as coisas estavam na tua mão. Você está entendendo? Só que agora. De repente. Ei. É perda. Perda. Perdeu tudo aí neste lugar. E Deus manda dizer para você aqui agora. Descansa o teu coração e confia. Porque eu sou contigo. Daqui a pouquinho. O inferno vai ter que recuar. Porque Deus manda dizer que onde o inimigo pensou. Que você seria um derrotado. Um fracassado no meio do caminho. Deus manda falar assim para você. Onde o inferno pensou que você perderia tudo. Deus manda dizer. Prepara o teu coração. Porque em restituição. Porção dobrada eu vou colocar nas tuas mãos neste lugar. Zenilda levanta aí a tua mão. Vai meu amor. Levanta aí a tua mão. Porque Deus manda dizer que é porção dobrada que ele te dará. O inimigo estava pensando que você ia ser completamente descartada aí. Neutralizada. Mas Deus manda falar para você que as tuas forças estão sendo renovadas. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Toma posse. Toma posse. Andressa. Papai te trouxe até aqui para dizer. Levanta aí a tua cabeça que eu estou. Que eu estou movimentando as coisas em teu favor. Eu estou movimentando as coisas para acontecer aquilo que eu te prometi. Tem uma promessa que você estava perguntando a Deus. Deus e cadê a promessa? Deus e cadê Senhor? Tudo aquilo que eu tenho esperado. Tudo aquilo que eu tenho aguardado. Quando que vai chegar? Quando que vai vir? Deus te trouxe até aqui para dizer assim. Eu tenho visto o quanto você tem perdido enquanto espera. Eu tenho visto o quanto tem sido arrancado de você enquanto você espera. E Deus manda dizer assim para você. Descansa o teu coração. Porque estou colocando as mãos sobre a tua situação. E estou renovando a tua vida neste lugar. E estou fazendo coisas novas sim. Estou fazendo coisas extraordinárias sim. Deus manda dizer para você aqui agora. Descansa aí a tua alma. Porque em tudo eu irei te ajudar. É o que Deus manda falar para você. Vai ter vitória para comemorar neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Queridos, é tremendo. Há um Deus que move na nossa vida sim. Aquela mulher, ela perdeu tudo. Ela gastou tudo. E mais, eu acredito que além da fragilidade do seu corpo, porque era 12 anos com um fluxo de sangue, ela ainda tinha a frustração. A frustração de tudo aquilo que ela passou, de tudo aquilo que ela viveu, de todas as promessas quebradas, de todas as pessoas que se aproveitaram dela, de todas as pessoas que de alguma maneira lhe subjugou. Ela tinha toda essa frustração. Só você e Deus sabem a bagagem que você carrega aí. Sabe? Pessoas que te passaram para trás, puxaram o tapete, que te apunhalaram. Pessoas que você ajudou, que te esqueceram. Não é desse jeito. Só que Deus manda dizer para você. Ei, eu sou Deus para fazer você se levantar. Levanta aí a tua mão e deixa eu profetizar. Ana Cláudia, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela tua oferta via Pix. Declaro 10, 100 mil vezes mais sobre a tua vida. Que Deus abençoe poderosissimamente. Declare profetizo sobre ti. Que em nome do Senhor Jesus, onde o inferno estava arquitetando e tramando o mal contra a tua vida, você terá testemunho para contar. Recebe aí a palavra profética. Eu vejo mudança, viu? Deus manda dizer que vai ter mudança dentro do teu cenário. Prepara para alegrar o teu coração neste lugar. Recebe. Toma posse para a glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, é tremendo. Eu quero declarar sobre você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Levanta assim a tua mão. Deixa eu declarar, deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que onde o mal estava, sabe, se instalando para tentar trazer uma fragilidade, um cansaço no teu coração tão grande. Para te sugar as tuas forças, para sugar o teu ânimo, para tentar fazer você retroceder do meio do caminho. Eu quero declarar que tudo aquilo que estava te drenando vai cair por terra. Tudo aquilo que estava drenando o teu ânimo, a tua fé, tudo aquilo que estava sugando o teu melhor, a tua motivação. Você está entendendo? Cai por terra para a glória do nome do nosso Deus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, vitória na tua vida. Eu declaro vitória dentro da tua história. Eu declaro vitória dentro da tua caminhada. O mal não prevalecerá. Deus é contigo e em tudo te ajudará. Você crê nessa palavra? Então, deixa eu declarar aqui sobre a tua vida, vai. Levanta aí a tua mão, Shirley. Deus manda dizer para você, tem reviravolta. Investem contra a tua vida, não é de hoje. Eu vejo uma guerra que dura três anos aí já. Só que Deus manda dizer para você, fala para ela. Que quanto mais se levantam contra a vida dela, mais eu abençoo ela. E mais eu faço ela avançar. Faço ela percorrer uma caminhada tremenda de milagres. Onde pensaram que iriam paralisar a vida dela, é onde eu faço ela avançar. Recebe. Toma posse desta palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. Luciana, muito obrigada, viu meu amor, pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe, que Deus multiplique, que Deus prospere na tua vida. Eu declaro que em nome do Senhor Jesus, onde você colocar as tuas mãos, que haja prosperidade. Onde você chegar, que o Senhor abençoe a sua vida. Onde você colocar a planta do teu pé, que o Senhor seja contigo lá. Eu declaro que em nome de Jesus, aquilo que você tem aguardado e tem esperado há tanto tempo. Que foi orado, clamado, sabe, aguardado na presença do Senhor. Eu declaro que em nome do Senhor Jesus, na tua vida, se realizará para a glória do nome do nosso Deus. Vai ter presente dos céus chegando na tua mão e muita alegria no teu coração. É o que eu declaro para você. É o que eu declaro sobre a tua vida, para a glória do Senhor Jesus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoam através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix. Muito obrigada para quem está aqui nas redes sociais comigo, onde eu não consigo deixar fixo aqui para você. Mas você deseja ser ofertante na minha vida, abençoador do meu ministério. É o m.natalialeandro.com Que Deus abençoe muito, que Deus multiplique, que Deus prospere. Lembrando que você não é obrigado e nem constrangido a nada. Sentiu de Deus? Faça. Não sentiu? Não faz. E continua dando glórias a Deus aí comigo, que você é muito bem-vindo aqui neste lugar. Glórias a Deus. Queridos, Deus é bom, tremendo e misericordioso. E tudo o que Ele faz, pode ter certeza de uma coisa, tem os seus propósitos. Tudo o que Ele faz tem os seus propósitos. Eu quero profetizar sobre pessoas aqui agora. Eu quero declarar sobre gente aqui agora. Que viu coisas se frustrarem. Não, sabe? Não ontem, não agora. Mas de tanto tempo. É frustração em cima de frustração. Sabe? É uma fragilidade na alma, no espírito, no corpo, no emocional. É um cansaço. Que às vezes você mesmo, sabe? Olha e diz assim, Deus, como que eu vou ter força pra continuar? Não é, Thelma? Tem horas que tu conversa com Deus de uma maneira tão sincera. E Deus manda dizer que gosta disso em você. Viu? Porque você fala pra Ele realmente o que tá acontecendo. Onde tá doendo. Sem medir palavras. Sem, sabe? Sem esconder as tuas dores. E Deus manda dizer que conhece o teu desabafo. E Deus manda dizer que conhece o teu coração. E manda dizer que está trabalhando dentro desta situação que já perdura há um certo tempo. Eu vejo a soma aí. Olha só. Deus manda dizer pra você. Uma soma de 16 meses. Só que Deus manda dizer pra você que essa luta que já perdura há 16 meses. Deus manda dizer pra você. Vai ter um fim. Viu? Eu vejo Deus selando algo. E dizendo assim, basta. Eu vejo um basta de Deus chegando aí. E Deus manda dizer pra você que alegrará o teu coração. E colocará esta vitória na palma da sua mão. Recebe. Toma posse pra glória do nome do nosso Deus. Quer dizer, é tremendo. É tremendo, sabe? Deus faz o que a gente não pode fazer. A gente só precisa acreditar. Aquela mulher não tinha mais recurso. Aquela mulher não tinha mais dinheiro. Aquela mulher já não tinha... Eu acredito que ela não tinha mais nem amigos ao lado. Porque deixa eu te contar aqui uma coisa, queridos. Deixa eu falar aqui uma coisa. Em tempos bons, os amigos se multiplicam. Em tempos que nós precisamos, os amigos são escassos. A gente conta nos dedos. Às vezes, precisamos de uma única mão. E às vezes, nem preenchemos. Não é? Não é desse jeito? Deixa eu falar aqui uma coisa. Eu acredito que até pessoas ela perdeu nesse processo. Pessoas que não queriam, sabe? Estar ao lado. Que não queriam ajudar. Que não queriam estar junto. E que foram se distanciando. Umas buscando motivo pra se afastar. Outras de uma maneira muito clara. Mostrando que não queria mais ficar. E eu acredito que grandes foram as perdas daquela mulher. Ela perdeu muito. Ela perdeu muito. Você sabe o que é perder. Não é, Vanessa? Você sabe, meu amor, o que é perder. Só que Deus manda dizer assim pra você. Fala pra ela que no meio das perdas dela, eu sou com ela. Ei! Muitos te viraram as costas e te deixaram pra morrer sozinha no meio do caminho. Só que Deus manda dizer que quando te largaram no meio do caminho, Deus foi lá te ajudar. Deus manda dizer que na tua vida, ei, ele é o bom samaritano que te pega no colo, sara as tuas feridas e te coloca de pé. E Deus manda dizer que onde tentaram te destruir, mais forte você voltará. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Eliana, levanta aí a tua mão, vai. Eu vejo um cansaço, uma tristeza, uma frustração no seu coração. Tantas coisas deram errado, não é? Tantas coisas desandaram aí. E Deus fala pra você aqui agora. Arqueta aí a tua alma. Porque estou entrando com misericórdia na tua vida. E não vou deixar as coisas ficarem do jeito que estão. Ao contrário. Vou colocar as minhas mãos e mover pra te dar vitória dentro desse cenário. E vou mover pra te dar vitória aí onde você está. É o que Deus manda falar. Tem coisas que Deus manda dizer assim pra você. Tem coisas que parecem que não tem mais jeito. Só que Deus manda dizer que é milagre que na tua história ele operará. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Cris, é tremendo. O cuidado mover dos céus para com a nossa vida. O cuidado mover de Deus para com a nossa história. Glórias a Deus. Tem horas, sabe, que a gente olha... Como aquela mulher? Doze anos lutando. Mas ela alcançou o quê? Nada. Doze anos gastando tudo que ela tinha pra conseguir o quê? Nada. Queridos, o problema não é você trabalhar. É você trabalhar e não ter resultado. O problema não é você se esforçar e você se esforçar e não ter o que se alegrar. O problema não é você se dedicar ao máximo. O problema é você dar o teu melhor e não receber nada do lado de lá. Não é desse jeito? Não é desta maneira? Tem gente até que disse pra Deus. Disse, Deus, eu não me importo não, Senhor. Em me esforçar, em trabalhar, em fazer acontecer. Eu não me importo. O que eu não quero, Deus, é ficar de mãos vazias. O que eu não quero, Senhor, é ser frustrado naquilo que eu tenho esperado. O que eu não quero, Deus, é não ter nada no que me alegrar no final do dia. O que eu não quero é isso. E Deus manda dizer pra você aqui agora que Ele tá te dando motivos pra sorrir de novo. Daiane, levanta aí a tua mão, meu amor. Levanta aí a tua mão que Deus manda te entregar aqui essa mensagem. Deus manda dizer assim, fala pra ela que eu estou dando motivos pra ela sorrir de novo. Eu estou dando motivos pra ela se alegrar. Eu vejo algo dando muito certo pra você. Deus manda dizer pra você aqui agora. A tua luta já tem sido contínua já há um certo tempo. E Deus manda dizer que te honrará neste lugar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Queridos, Deus está falando com você aqui agora. Então, não fica só pra você, não. Em nome do Senhor Jesus, já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem pra alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Então, deixa Deus te usar aí do outro lado. Porque eu sei que Deus é Deus que fala a corações. Então, em nome do Senhor Jesus, deixa Deus te usar. Que eles é tremendo. Quantas vezes, sabe? Nós estamos com o coração frustrado. Quantas vezes nosso coração tá machucado. Por causa de tantas coisas que deu errado. Não é, Tabata? Levanta aí a tua mão, meu amor. Porque tem um sufocamento na tua alma agora. Viu? Você tá me ouvindo aqui agora com um sufocamento na alma. Um aperto tão grande dentro do teu peito. Um aperto tão grande dentro do teu coração. Que tem horas que você olha e diz, Deus, será que ainda tem jeito pra mim? Deus manda dizer, ei, você não tem ideia do que eu ainda colocarei nas tuas mãos. Estou movendo dentro do cenário. Estou mudando muita coisa de lugar pra fazer aquilo que você não pode fazer. Deus manda dizer, prepara o teu coração, porque aquilo que parecia completamente distante das tuas mãos, aquilo que parecia completamente impossível, vai ser o teu testemunho de vitória. Deus na tua vida fará. É o que Deus, ele manda te entregar, recebe. Toma posse. Luiz, levanta a tua mão que eu quero profetizar. Restauração, meu amor. Restauração aí. Levanta a mão, vai. Eu profetizo. Em nome do Senhor Jesus vai ter restauração aí onde você está. Papai está dizendo assim pra você. O inferno tem tentado de todas as maneiras. O inimigo tem tentado, sabe, despedaçar. Aliança, vínculos, laços. Só que Deus manda dizer pra você aqui agora. Ele está colocando as mãos. Ele está ouvindo o teu clamor e Deus restituirá. Receba um tempo de restituição. Em nome do Senhor Jesus recebe. Silene, levanta aí a tua mão, vai. Deixa eu declarar aqui sobre a tua vida. Deixa eu profetizar sobre você. Deus manda falar pro teu coração que ele está sim trazendo um tempo de restituição e uma alegria tremenda pro teu coração. O inferno perdeu mais uma vez porque pensou que você não iria aguentar. Pensou que você iria desistir, mas esqueceu de uma coisa. Tem um Deus que por ti sabe trabalhar. Deus está restituindo a alegria no teu coração. E Deus manda dizer, não desanima, não. Porque daqui pouquinho eu vou mostrar que quem investiu contra a tua vida perdeu. Porque sou eu que tomo a frente pra resolver aquilo que você nada mais pode fazer. Toma posse desta palavra de vitória e de intervenção divina. Em nome do Senhor Jesus, que eles é tremendo. Esse cuidado, esse mover, esse agir de Deus para com a nossa vida. Esse cuidado, esse mover, esse agir de Deus para com a nossa história. Por muitas vezes o coração está cansado, está entristecido. Por muitas vezes a gente está se sentindo solitário e sem perspectiva nenhuma. Porque a gente olha e diz assim, mas eu já fiz tanto. Aquela mulher é 12 anos. Mas um dia chegou a notícia, Jesus vai passar por ali. Jesus vai passar na região. E nesse momento ela poderia ter pensado, ah, já estou abandonada, esquecida, rejeitada, deixada de lado. Muitos que eu considerei simplesmente virou as costas. Para mim vou parar. Não, não vou atrás de mais nada. Nem tenho mais dinheiro para gastar. Não sei nem como vou chegar lá. Se chegar, não sei nem como vou me sustentar. Não, não vou nem sair daqui do meu lugar. Ao menos aqui eu estou quieta. Você está entendendo? Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Aquela mulher decidiu se levantar. Decida romper. Decida se levantar. Eu sei que você perdeu muito. Eu sei que gente te prometeu e não cumpriu nada. Eu sei que pessoas, sabe, iludiram teu coração. Eu sei que pessoas se levantaram contra a tua vida. Mas Deus manda dizer para você aqui agora. Aquieta aí a tua alma. Porque eu sou contigo. E vou fazer com que o teu esforço, a tua dedicação e o teu passo de fé gere milagres dentro do teu território. Tem alguém aqui que vai dar um passo de fé. E o teu passo de fé vai gerar milagres. E o teu passo de fé vai gerar milagres. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Então recebe essa palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Toma posse. Em nome do Senhor, Jesus, glórias a Deus. Quer dizer, é tremendo. É tremendo. Glória a Jesus. A Rosa colocou assim. Mandei pix. Pouquinho. Meu amor, gratidão, viu? Me sinto honrada pela sua confiança na nossa vida, no nosso ministério. Que papai do céu abençoe você poderosissimamente. Não existe semente pouca. Toda semente é semente. Eu quero profetizar em nome de Jesus que haja uma grande colheita na tua vida. Que Deus te prospere. Levanta assim as duas mãos que eu quero declarar a porção dobrada sobre você. Eu quero declarar a porção dobrada. Em nome do Senhor, Jesus, grande será a tua colheita. Grande será o teu testemunho. A prosperidade será derramada sobre a tua vida. Onde faltava vai sobrar. Onde era escasso vai abundar. Declaro em nome do Senhor, Jesus, que você vai ter de sobra. De sobra em nome de Jesus. Para transbordar para a glória do nome do nosso Deus. Declaro transbordo nos teus celeiros. Transbordo na sua vida. E em tudo que você colocar as tuas mãos e a intenção do teu coração que venha prosperar. Em nome do Senhor, Jesus. Fabiana, declaro milagres sobre você e prosperidade sobre você também, viu? Obrigada, meu amor. Obrigada por estar juntinho. Obrigada por estar comigo. Que papai do céu te abençoe de forma poderosíssima. Que o Senhor seja contigo hoje sempre. Declaro toda sorte de bênção sobre você. É o que eu profetizo e declaro sobre a tua vida. Em nome do Senhor, Jesus. Glórias a Deus. Queridos, Deus é bom. Deus é lindo. A Bíblia diz que aquela mulher decidiu romper. Ela decidiu ir. Ela decidiu se levantar. E ela foi. E deixa eu te contar aqui uma coisa. No que ela foi, ela caminhou em direção ao seu milagre. Ela caminhou em direção ao seu milagre. Eu quero declarar. Eu quero profetizar. Em nome do Senhor, Jesus. O teu passo de fé está te levando em direção ao teu milagre. Faz o que você pode. Natália, mas eu não posso muito. Faz o que você pode. Natália, mas eu não tenho condição. Faz o que você pode. Natália, mas eu não tenho todos os recursos. Faz o que você pode. Natália, mas eu não tenho toda a força. Faz o que você pode. Você está entendendo? Você está entendendo? Deus manda dizer para você aqui e agora. Faz o que você pode. Porque o que você não pode, Deus fará. Aquela mulher, ela decidiu ir até o Senhor. Aquela mulher decidiu fazer o que ela ainda podia. Com um pouco de força que ela tinha. Sabe? Com um pouco de ânimo que lhe restou. Porque eu acredito que uma pessoa perdendo sangue há 12 anos, queridos. Ela não era uma pessoa das mais bem dispostas. Não é? Ela não era uma pessoa do maior ânimo. Ela não tinha um porte atlético. Tenho certeza? 12 anos hemorrágica. 12 anos perdendo sangue. Perdendo vida. Deixa eu falar aqui uma coisa. Ela não tinha o seu porte atlético. A sua condição física acima de, sabe? Da maioria. Eu tenho certeza que é o contrário. Ela estava fraca. Só que ela fez o que ela podia. Papai está dizendo. Eu sei que você está fraco. Eu sei que você está fragilizado. Eu sei da tua dor. Eu sei da tua situação. Faz o que você pode. Faz o que você pode. Porque eu sou contigo neste lugar para honrar a tua fé. Para fazer prosperar as obras das tuas mãos e operar milagre. Eu quero declarar que você está andando na direção do teu milagre. Você vai se levantar do jeito que você pode. E Deus te honrará. Você crê nessa palavra? Você vai se levantar do jeito que você pode. E Deus te honrará. Eu declaro agora. Vai. sobre a tua vida. Juliana, eu sei. Eu sei que é uma fragilidade aí. Viu, meu amor? Declaro toda sorte de bênção. Dez, cem mil vezes mais sobre a tua vida. Eu sei que é uma fragilidade aí. Mas lembra de uma coisa. O Deus que você serve honra os teus esforços. O Deus que você serve honra a tua vida. Então, não desanima. Deus é contigo neste lugar. E Deus te fará prosperar na intenção do teu coração. De mãos vazias você não voltará. É o que Deus manda te falar. Lá, recebe a palavra profética. Deixa eu declarar aqui, queridos. Eu quero declarar sobre pessoas aqui nesta hora. Eu quero declarar sobre vidas aqui agora. Lana, levanta aí a tua mão e recebe, meu amor. Forças novas. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode recuar. Deus é contigo para te ajudar. E Deus manda dizer que muito, mas muito. Ei, muito você ainda comemorará onde te fizeram chorar. Aline, levanta aí a tua mão, meu amor. Declaro que as lágrimas estão sendo trocadas por largos sorrisos. Deus manda dizer para você o mesmo cenário da humilhação vai ser o da comemoração. Recebe a palavra. E essa comemoração não demorará. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu lançar essa palavra profética sobre você. Qual é a área que você quer ver o milagre acontecendo? Aquela mulher foi até Jesus, tocou na orla do seu vestido e o mal que estava sobre ela cessou. Uma luta de anos. Uma luta que há anos perdurava na vida dela. Acabou. Eu quero declarar. Te prepara para uma grande vitória. Te prepara para uma grande vitória. Profetizo sobre você. Tainara, te prepara para uma grande vitória. Recebe aí. Letícia, te prepara para uma grande vitória. Patrícia, te prepara para uma grande vitória. Deus trouxe você até aqui. Você não está aqui por acaso, não. Você não está aqui por obra de coincidência, não. Deus manda dizer, te prepara para uma grande vitória. Eu farei acontecer na tua vida. Eu farei acontecer neste lugar. É o que Deus manda falar. Deixa eu profetizar sobre você que está comigo aí agora. Deixa eu declarar. Eu profetizo que em nome do Senhor Jesus, onde as coisas estão tão complicadas, onde as coisas estão tão difíceis, onde as coisas parecem que não acontecem para você, não se realizam, eu declaro que em nome de Jesus, em nome de Jesus, você irá comemorar. Porque onde parecia que haveria derrota, haveria tristeza, lágrimas e dores para sempre, eu quero declarar que o mal cessará. Não importa quanto tempo o mal está alojado, está instalado, está inserido, eu quero profetizar que o mal por terra cairá. O mal por terra cairá. Profetizo e declaro sobre você aqui agora. O mal por terra cairá. E você terá vitória e alegria para comemorar. Depois de anos, uma grande alegria para o teu coração chegará. É para você, declara. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Profetizo que esta alegria chegará até o teu coração e você irá glorificar o nome do Senhor. Assim como aquela mulher viveu milagres, você também viverá. Assim como aquela mulher viveu providência, você também viverá. Assim como aquela mulher viveu vitórias, você também viverá. Não sei há quantos anos você espera, mas o que você espera vai chegar. Você crê nessa palavra, toma posse e recebe. Entende que Deus é Deus e fala contigo aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, agarra a palavra profeta e confirma aí com o teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Queridos, muito, muito, muito obrigada. Obrigada por estar aqui comigo. Obrigada por estar juntinho, tá? Quem está nas redes sociais, não deixa de passar no YouTube, Natália Leandro, se inscrever. Faz isso. Você tem um carinho, uma consideração pela minha vida. Gosta de estar aqui comigo. Então, faz porque é importante para mim. Quem está aqui no YouTube comigo, botãozinho de inscrever aqui embaixo, clica em cima, ativa o sininho, tá bom? Ativa todas as notificações e pronto. Agora você também faz parte da família YouTube, Natália Leandro. Muito obrigada a todos que fazem a sobra comigo, deixando seu like, compartilhando com alguém, convidando alguém para estar aqui conosco, orando pela minha vida, ofertando no meu ministério. Muito obrigada. Você me ajuda a estar aqui todo dia, o dia todo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que seja contigo de uma forma poderosíssima. E eu profetizo toda sorte de bênção sobre todos vocês. Gente, daqui a pouquinho eu estou de volta, como sempre, tá? Que Deus abençoe muito, ó. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém.